Para investir na preservação da arte, da história e da cultura, os museus brasileiros estão recebendo mais recursos. Só no ano passado foram mais de 200 milhões de reais para o setor. Nessas casas coloridas moravam as famílias dos médicos que davam plantões para atender os primeiros moradores de Brasília, a maioria operários que ajudaram na construção da cidade. Anos depois, o espaço foi tombado pelo patrimônio histórico e artístico, restaurado e transformado no Museu Vivo da Memória Candanga. É para preservar histórias como estas que os investimentos nos museus brasileiros aumentaram. Em 10 anos o valor investido cresceu quase 11%, passando de 20 milhões em 2001 para 216 milhões de reais no ano passado. Esperávamos pelo menos igualar 2010, tendo em vista a crise econômica, mas o que se mostrou é que principalmente no âmbito da lei Rouanet, da lei de incentivo, houve de fato um acréscimo importante nessa área, mostrando que mesmo em momentos de crise, se você tem políticas claras, bem estruturadas, o mercado e mesmo os governos vêm investindo exatamente onde dá resultado e onde gera confiança. Hoje o Brasil tem mais de 3 mil museus. Com toda esta estrutura, o setor já é responsável por gerar 27 mil empregos diretos. O presidente do Ibram acredita que essa mobilização é necessária para preservar a identidade do país. Nós temos que preservar a nossa memória, investir no direito à memória da população e ter estes museus como desenvolvimento local, ou seja, fator de desenvolvimento. Hoje nós temos 84 museus em implantação no nosso país. Então mostra que a política de memória, o direito à memória, essas ações, devam ser ainda implantadas e implementadas de uma forma concreta para que a gente possa, de fato, ter a população escolar e a população em geral podendo ter acesso à sua história e à sua identidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto